e fala minha tropa tudo bom com vocês é que vocês sejam bem onde hoje aí ó sobre smartgave com gráfico de Minecraft Android 4 certo espero que dê certo para vocês aí e siga meu Instagram DG Dream FF tudo junto aí os nomes o link vai estar na descrição certo rapaziada e o discord também mano para quem quiser entrar em contato tirar alguma dúvida e entrar prosseguindo aqui vou pedir para vocês deixar o like se inscrever ativar o sininho e compartilhar esse videozão aí a gente vai realizar certo tropa vamos que vamos embora que bora os links vai estar no comentário tá do smart tá o aplicar do Free Fire também vai ser separado e é isso aí troca bora lá vai estar aqui tá e eu deixo seu comentário também beleza qualquer qualquer dúvida tá respondendo para dar vocês vai entrar aqui troca beleza vai tá no curta net fica aqui para prosseguir para passar no computador vou tá ajudando vocês ó alguém tá pedindo ponte vai marcar as pontes certo esse ponto aí e tem quatro na verdade né aí você vai prosseguir agora foi o que pareceu na imagem vocês marca e vê tudo certinho para poder prosseguir beleza aqui você vai fechar ó e foi saiu para os 10 segundos e tem link entrou aqui rapaziada olha 363 MB tá muito bom bem leve e lá no outro também você vai fazer a mesma coisa mano vai fazer uma coisa aqui porque aqui para prosseguir marcou os carros certo ó só tem dois aqui né tá não foi o outro o remáforo não foi de novo vai bacana até aí e já foi os anos beleza aí você vai esperar 10 segundos novamente que eu vou mostrar o apk para vocês beleza e é só terminar de carregar e eu aguardo obter link pronto já foi para cá o apk tá aí também vocês faz o download certo rapaziada fez o download mano e o download aí vai tá vindo aqui ó downloads vai tá extraindo tá smart cheater ou smart aí da versão é que eu fiz vocês aí é se vai ficar aqui para extrair para smart cheater ficou tropa vai ver essa pasta beleza e não te carregar aí você clicar a pessoa na tela carregando se aguarda não faz nada vou terminar vai aparecer essa pasta vai tá criando beleza traindo ela aí você vai vir aqui smart cheater preta titã em guine tá tropa e vai lá embaixo smart cheats aqui você vai clicar uma vez e botão direito em cima dele área de trabalho que atalho você vai jogar para lá eu vou para lá já vai tá aqui na tela inicial e vai abrir smart gaga tropa abril mano ó vai ser assim abriu ele para carregar e espera carregar tá lembrando peraí deixa eu terminar aqui eu vou carregar abriu aí você vai clicar aqui ok pronto você vai entrar aqui rapaziada definições mano e para vocês verificando tá se não tiver Android 7 aparecendo você coloca Android 4 aquele Android 4 tá aí você coloca aqui e depois só salvar mano aí você vem aqui ó PC super fraco tem PC bem fraca aí 1024 de Ram Direct X tá OPGL não deixa marcado a largura vocês coloca 500 e 380 tá que vai ficar a resolução boa para quem joga um PC fraco aqui não precisa mudar tá tropa restante deixa normal alta aqui normalmente aqui tá beleza Android 4 ou deixa em alto troca um dos dois dois aí só salvar reiniciar vai daquela iniciada ele vai vir aqui mano vai passar o arrastar o APK do Free Fire Beleza deixa eu continuar com o que tem três para arrastar o APK do Free Fire entrou aqui mano arrastar o APK do Free Fire aqui tá aqui aplicar tá aqui você vai fazer assim tropa ó clicou ó segurou arrastou até o emulador soltou pronto vai aparecer uma mensagem aqui ó instalando o APK do Smart no Smart Cheater Beleza e lembrando mano quem for pegar o Smart aí tropa certo ela tá deixando os créditos beleza é isso e para carregar aí certo rapaziada guarda não demora muito não tá porque eu tô gravando ó tá quase lá tá tá aqui ó traindo tal beleza enquanto isso rapaziada vocês vêm aqui mano aumenta o som tá já aumenta o som aqui ó vem aqui ó já foi já instalou aí vocês vai deixar no último primeiro segundo deixa no mínimo aqui mano se quiser uma ciência boa vai lá na linguagem e o custo do ponteiro geralmente deixa assim tá ligado tá vocês ver qual que vai ficar melhor para vocês para sensibilidade e a sensibilidade aqui tá muito boa tá lembrando clica aqui rapaziada no mais Facebook tá para alugar você só entrar no Facebook e o Google Google vocês vêm aqui mano eles extingue e-mail sem e prossegue beleza voltou é no Facebook ele pode ir lá no inicial mesmo tá ligado não precisa nem clicar ali no inicial Facebook tropa e ele é com gráfico demais lembrando tá e aqui ó e-mail e senha certo rapaziada e assistir o vídeo todo para vocês entenderem mano colocou seu e-mail aqui e a senha aqui só e login 1 aí só e login pronto já vai tá carregando você vai entrar no seu Facebook agora que vem o Free Fire tropa vou fazer o seguinte você vai ativar os ativar as tropas ok aí você vai entrar aqui é gelitos vai no segundo e você vai no laute gelitos tá aqui ó pp lixo beleza e aí resolução baixa tropa na definições agora que eu lembrei e vocês vão conseguir um 500 ou 380 tá o que já aconteceu com algumas pessoas ele não vai aparecer aquela parte do e é aqui ó não sim e vai entrar aqui ele vai aparecer aqui às vezes ele vai estar ampliado a tela dele tem que diminuir o adpi coloca 160 beleza aqui e salva fechou ele vai tá muito vai tá com zoom aí vai ficar ruim aí vocês entra aqui tropa vai Free Fire marca aqui para colocar o gráfico que não quer com gráfico só deixar desmarcado e nem mexe aqui tá ligado é quem quiser sem gráfico mas é com um gráfico aí você marca marca aqui vem aqui coloque em ao ao também é aqui vocês coloca um x1 tá ligado aí eu coloco 4x4 tá bom quem quiser FPS amarelo aqui coloca igual eu faço nas lives e quem quiser o FPS verde pode F6 tá ligado clica aqui F6 tirou para tirar F6 de novo aí se daqui não marca nada os template 360 ou 630 adreno aí você volta de novo CPU 8 e RAM 8 mesmo que você não tiver é assim tá ligado tropa aí é nesse esse procedimento fechou mano tudo aqui pode entrar no Free Fire tá ligado já pode entrar lá agora certo rapaziada colocou com um a gráfico demais já tá aí já certo tropa já tá com gráfico demais lembrando com a pk tem que arrastar no emulador do jeito que eu mostrei para vocês por isso que eu fui para assistir até o final certo rapaziada ele não vem com Free Fire não vem tem que arrastar eu vou te deixar nos botar os links no comentário fixado aí você vai tá entrando agora mano Beleza já limpa o cachê e tal limpa a memória também já aproveita faz os dois certo tropa o menino aqui para depois colocar para já é isso espera carregar mano primeira vez ele pode dar um bug alguma coisa e aqui lembrando tropa ó já diminui também esse brilho beleza no mínimo aí ok aí eu vou entrar aqui mano me convidado tá ligado eu não tô ligado 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 primeira vez que eu tô entrando aí espera carregar certo tropa na aguarde um pouco aí é muito mais qualquer um aí mas tá funcionando todos os modos tá todos todos os modos tá funcionando de boa rapaziada de boa beleza e é isso e lá eu vou esperar carregar aqui para poder ir aperto ok não tá com ele de negócio de download não tá tropa mano e se tiver com bagulho de download troca vocês vai ficar um metro tá que é vocês vêm aqui ó tá bem tá funcionando certo tropinha só vocês um eu vou agora tá então eu comecei aqui ó eu me venho aqui ó eu vi ó um minuto e lógico só paga os matigáveis tem sempre a fábio dois aqui ó eu fui destruí já é sexual pecha certo pronto levantar você não vai ficar de boa aí não tem que o deixa o like se inscreva ative o sininho é nós até a próxima e fui da troca